É bem embaixo de um dos cartões postais mais conhecidos do estado que o Vila Velhense recarrega as baterias para o início da Copa Espírito Santo. O time não disputou o Capixabão 2011 por falta de apoio. A equipe volta às atividades com sotaques diferentes. 15 jogadores do elenco são paranaenses. Promessa de time Capixaba com a conhecida Pegada do Sul. É muita marcação, pouco espaço, eles estão acostumados a trabalhar com campo reduzido. E aí sim, quando tiver com a bola é qualidade, é trabalhar as jogadas que foram treinadas nesse período de 40 dias. E característica de time brigador, time guerreiro, time que não desiste. E quem é de fora já aprovou a nova casa. O clima aqui é bom pra caramba, cidade boa, calor, praia. Mas o nosso time tá bom, né cara? O nosso grupo tá unido, a gente tem que fazer o trabalho agora certinho. Tudo conseguir entrosar o grupo pra gente poder ser campeão, chegar no nosso objetivo aí, né? Mas a maior aquisição do Vila não é paranaense. Renaldo é de Brasília. Ele chega para fazer muitos gols. Assim como em 1996, quando se tornou artilheiro do Brasileirão pelo Atlético Mineiro. Espero que aqui eu possa emplacar, fazer bastante gols, né? Ajudar a rapaziada aí, que tem uma rapaziada jovem aí. Não só dentro de campo, mas fora de campo com a experiência, né? Ajudar aí os meninos a crescer. E isso aí é tudo válido, né? A volta do Vila Velhência às competições aqui no estado acontece neste domingo contra a Desportiva no estádio Engenheiro Araripe. Já foram vendidos para essa partida 1.300 ingressos. E os jogadores que vieram de outros estados terão mais uma novidade para este jogo. A partida começa às 10 horas da manhã. Mas eles garantem que não terão problema com isso. É, gente que é lá do sul, né? Acostumado muito com o calor daqui, né? Mas acho que não faz muita diferença não, pô. Porque lá tem a gente que jogou no interior lá de Santa Catarina, Paraná mesmo, também é quente. E acho que não modifica muito não, pô. Porque é jogo, né? Porque vale três pontos. A gente está buscando isso. Estamos treinando aí mais de um mês já para obter essa vitória no domingo aí, de manhã. Vai ser calor de manhã, mas isso aí a gente supera. Não tem problema não. Não tem problema não.